31 de março de 1964, data da segunda independência do Brasil. Estamos aqui comemorando 50 anos da gloriosa Contra-Revolução de 31 de março de 1964. O grande líder da esquerda, Luiz Carlos Prestes, em 1963, já disse em um seminário de apoio a Cuba que seu grande sonho era fazer com que o Brasil seguisse o exemplo da nação de Fidel Castro. Esse sonho não se concretizou. A nossa liberdade e a nossa democracia devemos, em especial, aos militares que evitaram que o Brasil fosse comunizado em 1964. No dia 2 de abril de 1964, o Congresso caçou o mandato de João Goulart. No dia 9 de abril, com votos de Ulisses Guimarães, elegeram o Castelo Branco para presidente da República. Parabéns aos militares, às mulheres nas ruas, à Igreja Católica, à grande mídia, que evitaram, em 1964, que o Brasil se transformasse em um satélite da União Soviética. Devemos essa nossa liberdade e essa democracia a esse. Estão atacados hoje em dia por aqueles que ainda lutam para que impor a ditadura do proletariado. Brasil acima de tudo!